E a última dica é a 11ª edição da Flipiri, a festa literária de Pirinópolis, que vai até amanhã. O tema escolhido é O Mundo Não Acabou, em referência à pandemia. Este ano, a festa faz homenagem aos poetas Afonso Félix e Vinícius de Moraes. E hoje, às 9h30 da noite, tem show do Toquinho, um dos maiores parceiros do Vinícius. A programação completa está no site da Flipiri. Legenda por Sônia Ruberti